Bom dia a todos, hoje é 13 de março de 2022 e eu estou gravando essa pequena introdução para darmos sequência a esta charita, um estudo sobre a história de Surya Yogitasa, Francisco Barreto, e do florescimento da Universidade do Coração, seu principal projeto. Nós vamos assistir hoje a segunda parte do vídeo gravado em 5 de agosto, em 2015, quando Francisco anuncia oficialmente o seu afastamento da direção da Grande Simples, que é a instituição mantenedora do Chudadharma Mandalã em Sergipe. As pessoas podem acompanhar esta série toda seguindo o nosso canal no YouTube, que eu vou deixar aqui embaixo o registro, e também a playlist dentro do canal, chamada Surya Tchadita, a história de Francisco Barreto e do florescimento da Universidade do Coração. Ali vocês encontram todos os vídeos que nós já discutimos aqui. Na parte do vídeo de hoje, o Francisco continua dando os passos necessários para o seu afastamento da direção da instituição e segue delegando as tarefas, explicando às pessoas como lidar com as dificuldades que poderiam surgir. Ele cita o projeto Reviver, pede para que as pessoas não deixem de aceitar no projeto aquela pessoa que, depois de aprovada na entrevista, não tenha condições de realizar aquele pagamento, aquela taxa quase que simbólica, que era cobrada pelo tratamento. E ele lembra ali as pessoas que, naquele período, quase metade dos internos não tinha condições de pagar pelo tratamento. Ele vai avisar no vídeo que a sua decisão é irreversível, não importa quantas etapas isso demore, e que o processo de transição é esse que ele está iniciando agora. E é por isso, quando ele se vê forçado a retornar a alguns problemas que surgiram, porque ele vai se afastar da instituição, como a gente vai ver nesse vídeo, mas ele tem que retornar. E porque ainda existiam, assim, uma série de dificuldades para tocar o projeto. E ele percebe que é necessário, devido à complexidade, encerrar o projeto Reviver, que, sem a presença dele, nesse período da sua ausência, se mostrou completamente inviável para ter continuidade. Outro projeto que ele aborda no vídeo é o projeto da cura prânica. Ele dá alguns conselhos para o fortalecimento dos curadores. Ele vai falar também, depois, de outros projetos ali próximos. Fala da importância de se manter o brechó. E esses são projetos que continuam florescendo. E são projetos muito bem sucedidos ali na grande síntese. Tem uma parte no vídeo, quando ele começa a, de fato, falar da sua saída, que ele pede para que tranque os seus aposentos. Ali, nesse momento, ele se emociona profundamente. E ele pede para que se deixe, em especial, o seu quarto fechado. E, então, ele compartilha uma experiência que ele teve, uma experiência espiritual profunda. E usa essa experiência para motivar as pessoas a levar em frente o projeto da Balsa, que hoje é conhecido como a comunidade do céu, comunidade do eu sou, comunidade céu. que é ali que fica a farmácia de fitoterápicos. O Francisco conta, então, o que ele considera um dos segredos na preparação das tinturas. E, por fim, ele fala desse processo de transição e que ele não tem certeza ainda se será ou não necessário o seu retorno, como, de fato, acabou sendo necessário. Então, o que a gente sabe, é claro, é que ele voltou, segundo as próprias palavras dele, para cumprir a vontade dos mestres de ajudar mais um pouquinho as pessoas a darem aqueles passos necessários para se capacitarem à condução da instituição, dando conta de todas as suas funções administrativas, em especial. E, encerrando essa segunda parte do vídeo, ele vai lembrar a todos os membros ali da Grande Síntese da importância fundamental de se cultivar a hospitalidade. Hospitalidade. Ele diz que os membros da direção ainda não eram bons anfitriões, como, por exemplo, ele já identificava esses bons anfitriões no Asher de Maceió, por exemplo. E aí ele aproveita para contar a experiência de uma pessoa nova ali na instituição e que não se sentiu acolhida. Pelo contrário, ela se sentia diminuída e rejeitada. Então, ele mostra que essa é uma característica fundamental que define, ou que definiu, todos os projetos liderados pelo Francisco. E, obviamente, ele espera que isso tenha continuidade. O vídeo ainda tem uma terceira parte que nós vamos postar na próxima semana, depois desse vídeo. Está certo? Então, agora, deixo a todos com o Francisco. Obrigado. Até a próxima semana. Isso entra ano, sai ano. E todas as terça-feiras eu estou ali dentro do quarto. Eu não tenho condição de perder uma noite mais. Percular na quinta-feira, na sexta. Eu não tenho condição mais. Tentei ajudar ela, mas tarde, sabe? O outro dia eu estava assim, muito... Estava tudo muito difícil. Então, transmita a ela, por favor. Você mesmo, procure ela e diga a ela da minha, porque ela não vai mais me encontrar, né? Porque eu saio domingo, segunda-feira, três horas do dia. Então, procure ela e transmita a ela. A Ana e a a José e a Marisa e a Luciana que faz o arroz doce e faz açúcar não deixe morrer, não. Continue. E fique atento para aquele dia que não tem ninguém para ir. E quando não tiver ninguém, se ofereça para ir, mas não deixe esse trabalho morrer. Acredito que não tem mais nada. Vocês que vão fazer, vão ficar fazendo as reuniões, por favor, sempre que tiver necessidade das coisas, lá da... da cozinha aí embaixo, se lembre-se de solicitar que peça ao povo nos reuniões que as pessoas sempre ajudam. Leite, café, arroz, açúcar e as verduras que você pegue lá todo dia de quarta-feira. O que é que eu vou teça, teça a José que não deixe de apanhar a feira dia de quinta. Continue apanhando a feira porque é uma grande ajuda diante do passo que nós demos. Ainda aqui no prédio, eu queria dizer a Lucie, Náugia e a Isabel que estão aí dentro dessa sala e quando você vê que alguém não tem condição de dar contribuição da fazenda, leve, não se assuste porque lá deve ter uns quatro a cinco do espingo que está lá. A metade não paga nada, mas não se preocupe com isso não porque a providência divina providenciará. Agora é uma coisa irreversível. Agora não dá mais para voltar. Então quer dizer que a gente vai continuar recebendo atendimento para a fazenda. Continua. Então vai ter as duas horas de manhã para isso. Toda noite. As oito horas. Tá. Toda manhã. Agora só as entrevistas serão feitas por Lucie, por você, por Isabel. Mas não deixe não. E continue. a coisa, mas é coisa, a nossa vida maravilhosamente. São tantas frentes, tantas coisas, né? Só agora que eu estou enumerando é que eu vejo que é muita coisa. se vocês se lembrarem de alguma coisa mais, digam, lembrem. Eu não me lembro mal. O pagamento do pessoal do pagamento. Como? O pagamento do pagamento. O pagamento me faça o favor de levar o pagamento naquele final de semana que você vai e aí faça individualmente. Chame lá no quarto que eu dormia e faço o pagamento lá. O que é mais, meu Deus do creio? Mais nada. das curas mas é tudo que eu estou organizando. Oh, meu Deus. Aí eu me esquecendo das curas da segunda, da terça e da quarta. Olha, é cura, né? Então, é só continuar. É só continuar do jeito que está. E eu acho tão bonito quando eu ligo a canção nova, sabe? aqueles padres pedindo oração para que surjam novas vocações, sabe? Tão bonito. Eu às vezes vejo um padre assim dizer olha, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por uma grande prova. Ore por mim e por todos os padres. Não é simples ser padre, não. não é simples renunciar tudo da vida, não. Eu tenho uma simpatia por isso. Então, crie na cura uma mesma coisa, porque às vezes a gente vê que os curadores estão, às vezes tem semanas que não existem curadores, não é? Essa semana passada teve que sair da reunião para ir ajudá-la na cura. Então, você, José e outros que dirigem a cura, fiquem atentos para que naquele dia que não tem os curadores na quantidade devida, e vá assim na casa de alguém, sei lá, na casa de Ana e de Ana, hoje não tem, tem pouca gente para ajudar, será que você pode vir me ajudar aqui? E que inclua na cura uma hora de oração pelos curadores, depois, no final, você não faz uma oração lá dentro, não faz uma reuniãozinha lá dentro que eu já vi, nessa reunião. Faça isso para que os bons espíritos que nos ajudam lá na cura, que eles possam fortalecer vocês para que vocês não enfraqueçam, não se sintam cansados, mortos e arrebentados porque trabalharam demais, sabe, isso é interessante a gente ter um livro de abrações pelo nome das pessoas. E então, acho, que eu volto ao vivo. É para que a gente mostramos, a cura de segunda-feira basicamente não tem assim, no bilão, na cura, na cura, tem não, tem só, só o gestão. que pode haver duas coisas, ou um desestímulo ou então um estímulo a mais. Ninguém sabe, cada pessoa reage de maneira diferente. é bom a gente lembrar disso, né? É, é bom. Aí num dia aqui na reunião você se lembra? Se for preciso, oi? Se for preciso, oi? Então, alguém de nós lá. Quantas limpezas do prédio, disse a Margarida, porque ela veio de Maceió e fica assim, sem saber o que fazer de limpeza, e hoje eu transmiti a ela, pegue a vassoura, pegue a pá e limpe o que você quiser. E do seu jeito. Se você fosse desmazelado, eu não diria isso não. Mas como eu sei que suas limpezas são muito caprichadas, então, vai e limpe o que você quiser. não peça autorização ninguém, Vá pra qualquer lugar aqui e ajude. Tá certo? O que mais do prédio? Como? Para o outro. Começar e sair nas reuniões quem tiver roupa, é bom a gente começar a usar os quadros de afins. Tem dois quadros, Vamos fazer algumas coisas para botar lá para as pessoas saberem. Mas, nas reuniões, além de falar, né? Nas reuniões, avisa as pessoas que tragam roupa, opa, agora que não traga roupa rasgada, não, que é roupa para ser vendida lá no brechó, é uma forma de ser, de manter a instituição, é mais outro pouquinho. um pouquinho, né? É... Opa, sapato, que tem sido qualquer coisa, que nas reuniões, avise, avise, porque já está na hora de começar a pedir de dor para poder repor as coisas. Então, não esqueça de pedir em todas as reuniões, segunda, terça, quarta, quinta, as pessoas, juntar as roupas, leva para a balsa, para levar e repor esse material dentro do brechó. Agora, vamos para a balsa. Assista os livros. Os livros. Estou levando devagarzinho. Viu? Certo. Você, então, já que eu estou falando da balsa, você, mesmo nas horas que Sônia tenha que se ausentar para viajar, eu queria lhe pedir um destinão, sabe? Um destinão, não se desestimule, não, porque se eu disser a vocês uma coisa, vocês nem acreditam. A loja, o brechó, hoje, vendeu mil reais. Hoje, entrou um grupo de cigano lá dentro e comprou 700 reais de manhã, 300 sobre fugitário e deixou um monte de roupa para amanhã porque eles não tinham mais dinheiro. Cinco de outros, sabe? Foi? 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 são as pessoas de moita? Mas hoje, hoje, vem aqui, a prática, vai lá. E não tem contextos vestidos de festa. Então foi vendido A pobre da Glícia teve medo Porque eles são Muito agressivos Para comprar Sabido demais Faz umas ameaças Mas ela chamou o irmão E quando ficou um homem perto Aí os respeitaram mais Mas Vendeu isso hoje lá Preocupada de que não vai Arranjar o dinheiro não Sabe E nem fique Contrariada Você precisa de um tempo Não reclame de nada Porque Deus providenciará Eu mandei um recado Para você Me parece que foi através De Ir assim Não foi? Eu falei da gaveta Deixo esse quarto fechado Vou tirar todas as comidas Eu vou levá-lo Vou levar a fazenda Vou levar a fazenda Para me estragar E E Mandei de ser por ele Assim que você Entrasse no quarto E olhasse E olhasse E olhasse para o último aneamento Do móvel E você Vai ver lá nessa última gaveta Uma coisa interessante Mas não tem Tem uma necessidade agora De você abrir o quarto Nada Não abra nada Não abra de jeito nenhum Não se meta A querer lavar banheiro Nada Somente na hora certa Eu tinha mandado Por domingo Esse recado Por ir a ser Que Domingo estava muito mal Aí Eu mandei esse recado Por ir a ser Não esqueça Não esqueça E a Nádia aqui Vai na última gaveta Da lá da estante E você vai encontrar Uma coisa interessante E Na última gaveta Tem uma coisa interessante E Em cima Você vai encontrar Uma pasta preta Uma pasta bem cheia Aí você abre a pasta Aí Pronto É isso A pasta preta Para Os lugares A pasta preta Lá em cima A última gaveta E atrás da televisão Tem um banco Observe aquele banco Tá certo? Observe também O banco Afasta-se A televisão E tire tudo Que tá em cima Do banco Sabe? E eu Se eu posso Lhe pedir alguma coisa Não lhe autorizo Você a falar Nada Do que você encontrou Nada Olhe Pegue Bote no lugar Certo E E pronto E agradeço Agora a mouse Transmita Ricardo Viu Viu Que continue O trabalho Da farmácia Não ensinei Quase Nada Mas Vocês vão Ver as formas E Que eu Vou dar Um ensinamento Geral Não queira a forma Olha Toda a folha Que vocês pedirem Na reunião E que o povo Bote dentro Não siga Essa A química Que todo mundo Conhece Não Vá botando dentro Jogando Dentro do tonel Cheio de De algo Bote E vai jogando Lá dentro Jogando lá dentro Jogando lá dentro A fórmula é essa Não tem outra Viu Então Mantenha aquilo ali Limpinho Né Que não deu tempo Para terminar Mas Crecson Está fazendo O muro Que separa A cura E a sala De reunião Mas a parte Da frente Vai ficar Ainda Sem construção Mas Eu não tenho Certeza Nenhuma Se daqui Ao dia 12 de setembro Eu não estarei De volta Não sei De nada Que quem sabe É os mestres Então Se eu voltar Aí eu termino Se eu não voltar Eu queria que vocês Compreendessem Que pelo esforço Imenso Que Irasi fez Ela Vai ficar Dirigindo o trabalho Da nossa Integralmente Integralmente Ela hoje Eu trabalho lá dentro E não se incomoda Hoje não tem nada Né Conserve aquilo Do jeito que está Sempre Varra Varra Não se incomoda Que Na hora certa Vai surgir o trabalho E olhe Para que o trabalho Dos atendimentos Eles não morram Gostaria que não Mas Porque é possível Que haja alguma coisa Ultimamente Nas últimas semanas As pessoas parecem Que fizeram greve De José Ninguém quer ser Atendido por José Escute É normal Acho que eles estão Pressentindo alguma coisa Aí Eu tive que ir para lá E atender quase todo mundo Não foi assim Nas últimas semanas Estava uma coisa Muito estranha Porque já não era mais assim Mas eles estão Pressentindo alguma coisa E a forma De eles Responderem A forma De eles Responderem Na simplicidade De eles É essa Então Tudo isso Deve ser respeitado E Que se olhe Né Porque o que a gente Precisa é orar E mudar Nossa vida A gente Atrair as pessoas A gente não atrai as pessoas Porque a barba é bonita O que atrai as pessoas É pelo Que o coração E o coração E a dia Então ainda O trabalho Deu uma Uma queda Se preocupa Olha Bota o coração Para funcionar Todos que estão lá Põe o coração Para funcionar Deixe de tanta Da besteira De tanta Interacção Com a vida espiritual Que a mente Não serve para nada Rubens Não se escandalize Com o que eu acabei De dizer Viu Amém Por favor Abra Um porta Entre a comunidade E sua casa Lata Não Igreja Qualquer Enegoti Política Enegoti Qualquer Girls Mas Não Sabe Que você Ainda Tem Temperamento Port Pelo Car E hos Podore Haz E Podore Podore com ninguém. Deixe que cada um faça o que tem a fazer. Não rejeite, ajuda de ninguém. Que nunca mais aconteça o que aconteceu com o Jano, que é humano. Quando você não ser super carente, se sente desprezada e rejeitada por todo mundo, se contraria com isso. Ela não faz isso porque quer, nem porque não. Ela faz isso porque é carente. Então, encontre um jeito. Repare como eu me encontrei. Vinge mulher. Como eu sou distraído. Um ano e não vi que você tinha essa vontade. Vem amanhã passar o dia que ela foi. Esse foi o melhor dia da minha vida. Um ano. Imagina. Um ano. Ela ia para lá todo domingo ajudar na cura. Que aquela criatura é evangélica. E ela, no entanto, mesmo sem conhecimento, deixou a igreja evangélica e vai para lá todo domingo. E ela que vivia como uma doida, desvairada, ficou totalmente curada. Você entendeu? E essa pessoa a gente deixou um ano. Ela querendo um aprofundamento. E ela me disse, na fazenda, eu sei que eu nunca vou entrar. Eu disse, pois eu vou me convidar, porque tela é santa. Mas eu digo, é porque ela queria ir para dormir. Como ela vê algumas pessoas falando e foram para lá para dormir. E isso, para ela, é uma coisa de um valor que você não pode imaginar. Eu vou convidar ela, sabe? E quem estiver lá na balsa, seja você ou a Elisabeth, que esteja indo para o sábado, que leve ela. Porque ela está querendo conhecer a instituição. Ela quer chegar à consagração. Ela quer uma série de coisas que diz que se sentia rejeitada por todo mundo. Eu entendo. Mas eu entendo isso que ela falou. Eu entendo. Ela disse que não serve de algum outro jeito nenhum. Ela trabalha em áudio, carna, de lado negro, só faz isso. Pronto. Então, eu quis dizer a vocês que não é a nossa especialidade, não é ser bom anfitrião. Aliás, para ser sincero, nós somos um péssimo anfitrião. Sabe? Pois eu atendi aqui uma pessoa chamada... Meu nome dela é uma doutora, Kátia. Ela foi para a vivência de Maceió, a última. Ela e a irmã. E me disseram... Que coisa interessante, não é? O povo de Maceió. Se preocuparam até em não separar eu de mim, irmão. Me botaram para dormir junto de mim, irmão. É um povo tão estranho aqui. Como eles sabem receber todo mundo. Mas isso já disse o Giovanna, o Paulo, a todo mundo. A Edirina, já disse. São excelentes anfitriões. É bom para desfazer essa imagem que o Sérgio Pano tem, de que em Alagoas só tem gente brava, assassina, forte, violento. É bom para desfazer isso. E eu estava dizendo isso aqui hoje de manhã a alguém. Que nós somos péssimos anfitriões. São para você, amor. Péssimos anfitriões. Para levar um grupinho para Maceió é uma insistência. Apoie o grupo. O grupo de Maceió merece apoio. Mas é uma peleja que eu nunca vi. A levar o povo para lá. Num dia de vivência. E eles quando vêm de lá para cá. Vêm com 45, 50 pessoas. E a gente insiste. E não. Como é que se chama? E não aprender. Você nem imagina. Que para cá. Que aí a irmã. A coisa mais importante. Foi a recepção do povo de Maceió. Adoraram a vivência. Adoraram a vivência. Mas disseram a vivência começou da maneira certa. Nossa Senhora. Eu me senti totalmente em causa. Então. Aprimore isso, Giovana. Que está aí de cabeça baixa. Eu não sei porque. A Paula é divina. A vocês de Maceió. Aprimore isso. Porque isso é uma coisa muito importante. Jesus no evangelho diz. Recebei. Bem. Aqueles que viajam. E que precisam de uma pousada. Receba na sua casa. Como se estivesse recebendo um irmão. Olha. Que coisa interessante. Outra coisa. Eu já me susto. Daquele nome. Será que eu vou tocar no assunto? Se eu vou. Para receber. Não. Não. Eu vou providenciar esse domingo. Essa semana. Então. Então. Não vai ver o meu também. Desse domingo. Casado. Mesmo jeito. Augusto se ofereceu para ir. Para abastecer todos os pontos. Hoje ele chamou Ricardo. Mas. Ricardo. Não quis ir. Porque estava muito cansado. Aí. Ele disse. Que. Vai outro dia da semana. Com Augusto. Pronto. Então. Augusto está disponível. Augusto conhece todos os endereços. Augusto é um excelente vendedor. Excelente. Então. Quando vocês quiserem alguma coisa na balsa. Consultem a si. Procurem ver lá o pensamento dela sobre qualquer coisa da balsa. Qualquer coisa. Pergunte a ela. E ela. Não se arvore de dona da balsa. Né. E discuta com as pessoas as coisas. Com. Com valor. Né. Com. Com. Uma maneira. Fraterna. Se. 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 Não. E não. Não, nunca fizemos isso. Mas eu gostaria que eu tenha essa 가iva aqui também. Então. Lewis. Tenta. Galeno. De uma disciplina. De uma disciplina. De uma disciplina suave. Teve. É métulo. De uma disciplina. Escrita. De Haracter. A única coisa que eu vi que é o público de Manaus é com as compras, sabe, as compras para se fazer, entendeu? É isso, alguma pergunta? Não. Nós amamos você, José Francisco Barreto Médico. Você é o nosso médico. Você é o nosso médico. Você é o nosso médico. E é o nosso médico.